e começa agora a palavra de poder com o apóstolo Miquelias Castrezzi uma realização ministério apostólico evangelho de poder no microfone apóstolo Miquelias Castrezzi Olá, Shalom de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miquelias Castrezzi e você está em mais um Palavra de Poder, a série Uma Vida com Propósitos e hoje nós vamos falar sobre ser formado para fazer parte da família de Deus depois você medita e estuda em Hebreus capítulo 2, verso de número 10 e 1 João capítulo 3, verso de número 1 eu quero dizer hoje para você que o Senhor, o Eterno Todo-Poderoso Ele valoriza os relacionamentos entre nós, entre o ser humano e entre Ele com o homem porque Ele é amor então Deus, Ele se preocupa com cada um de nós porque Deus é Pai e nós somos os seus filhos e nós precisamos se importar com os cristãos, com a igreja porque o corpo da igreja está a irmandade está aqueles que são irmãos, que formam uma família espiritual e é justamente essa família espiritual que tem que se colocar e posicionar-se para ter uma voz poderosa na terra nós precisamos entender que fazer parte da família de Deus é ser herdeiro de Deus é ter parte da riqueza dessa família tanto na terra como também no céu e é ter uma herança inestimável algo que é impossível de contabilizar é assumir em público o que você faz parte da família de Deus ali pelo batismo e é muito importante também assumir isso em público porque isso valoriza aqueles que são parte da família de Deus então é importante o batismo exatamente por isso para você testemunhar publicamente que você faz parte do batismo aliás, que você faz parte da família de Deus através ali do batismo você foi moldado você foi pensado para fazer parte da família de Deus honre isso valorize o teu pai celestial valorize o teu pai espiritual aqui na terra valorize a tua irmandade cristã valorize os irmãos que estão junto com você congregando e fazendo parte dessa família espiritual eu encerro este áudio de hoje com Efésios capítulo de número 1 verso de número 15 que diz seu plano é imutável sempre foi o de nos adotar para sua própria família trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo Yeshua Hamashia esta a vocação primária que você deve honrar você foi feito moldado pensado para ser filho aceite essa filiação aceite o Senhor como teu pai celestial aceite o teu líder como um pai espiritual que te leva e que te mostra o caminho da paternidade de todos os pais Yeshua Hamashia Jesus Cristo o Messias Shalom de Cristo para você Deus te abençoe em nome de Jesus Você acabou de ouvir o programa Palavra de Poder com o apóstolo Miquéias Castrezzi uma realização do Ministério Apostólico Evangelho de Poder Deus te abençoe Amém 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 Amém